E é o Veja TV presente aqui no 13º Kids Festival e a gente tem o prazer de conversar aqui com a Sara da Costa que foi a primeira princesa do Miss Mirim do ano passado. Sara, como que foi pra você ganhar o Miss Mirim? Eu fui treinado em casa e muito, 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 toda noite. Quantos anos você tem, Sara? Seis. E foi a primeira vez que você participou do Miss? Foi primeiro quando eu fui em primeiro lugar, agora aqui é meu terceiro, mas eu não vou participar esse ano porque minha vovó tá vindo e eu quero ir muito no Disney World. Olha que fantástico! Você é linda, muito inteligente e é por isso que você ganhou o Primeira Princesa, não foi isso? É. E o que que você fala? Você acha que toda menina que gosta, que acha que é muito bonita tem que participar? Eu acho que a minha mãe tá falando no dia a dia em restaurante e ela falou que uma menina tava fashion e falou com ela, elas, pai, coloca aqui no Miss, coloca no Miss Brasil, porque tá muito boa. Que linda! Que linda! Olha, eu tô apaixonada aqui com a Sara. Sara, parabéns, você é muito linda! Viu? E tomara que você participe mais vezes e ganha de novo. Eu gosto muito. Você gosta de participar? Sim. O que que você gosta mais do Miss Mirim? No Miss eu gosto de quando nasce o Vá de Números, porque ano passado foi sete e eu acho ano de ano foi cinco, mas eu não sei se tanto que foi cinco. É? Olha, você tá muito linda! Parabéns pelo concurso que você ganhou, tá? Tá. Bom, a gente conversa aqui agora com a Cláudia Cascarda e a Tárika Reis, que tá aqui nesse contato muito gostoso com as crianças, mexendo com a vaidade das crianças desde novinho, né Cláudia? É verdade, mas é assim, o Miss Brasil a gente tenta mexer também com a vaidade, mas não deixar perder as raízes do nosso país, do Brasil. Então, o que que a gente faz? O intuito não é só beleza, é participar e ter orgulho de ser brasileiro ou descendente de brasileiro. Tanto é que a segunda passagem pelo palco é uma homenagem ao Brasil. Esse ano nós vamos fazer o tema Regiões do Brasil. Então, a criança aprende um pouquinho também da cultura do Brasil e também ela tem orgulho de ser brasileiro ou descendente de brasileiro. Isso me emociona muito. E a parte que mais me emociona é falar do meu país, que eu tanto amo. É, e Tárika, o que que vocês estão, o que que vocês estão preparando pro concurso desse ano? Bom, esse ano tem muitas surpresas, principalmente porque a gente vai relatar e descrever todas as regiões, as riquezas que tem em cada região. Porque muita gente tá aqui há muito tempo e já até esqueceu como é o nosso Brasil. E muita criança e participante ainda não foi ao Brasil, né? E aí, assim, todo o público tem a oportunidade de conhecer, de acordo com o que nós estamos fazendo agora, é mostrar realmente as riquezas de norte a sul, tá? Do nosso país. E aí, aguardem a surpresa que vem muita por aí. Quem quiser inscrever ainda, Cláudia, dá tempo? Então, as inscrições começaram agora. O Miss Brasil vai ser dia 9 de novembro no Hotspot Diner. Então, as inscrições começaram agora, dá tempo. Os ensaios vão ser dia 19 de outubro. Ok, e qual o telefone de contato? Então, vamos lá. O meu telefone é 973-202-1423. E o meu é 862-218-9663. Falando com a Cláudia ou comigo, é só ligar que a gente dá todas as informações, tá bom? Ok, fantástico. Obrigada pela participação. As inscrições são grátis. Olha, melhor ainda, gente, olha. Parabéns a vocês, viu? Pela essa iniciativa que vocês têm de manter a cultura, igual a Cláudia tá falando aqui, né? De mostrar pra todas as crianças e parabéns às mães dessas crianças também. Eu vejo a TV que sempre nos apoia. Eu vejo a TV que sempre nos apoia. Obrigada. Imagina se a gente não vai apoiar uma lindeza dessa, igual a Sarah. Obrigada, viu, Sarah? E parabéns pra você. Alô, obrigada. Obrigada. Obrigada.